Tem 24, processo 48.500, 951.2012.16. Pedido de reconsideração interposto pela Intraelétrica Panambi, S.A., em face da resolução homologatória 1.547 de 2013, que homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica, fixou as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica da concessionária. O diretor-relator do Antra Pepitone. A resolução homologatória 1.547 homologou o resultado da terceira revisão tarifária da Panambi e fixou suas tarifas. Inconformada com o resultado do processo, em 10 de julho, a Hidropan interpôs pedido de reconsideração da decisão contida na resolução homologatória e apresentou os seguintes pleitos. Primeiro, alteração do custo operacional relativo às novas instalações de 69 KV da concessionária, de R$ 6.239.000 para R$ 6.325.000. Função do redesenho da energia de reserva da segunda RTP, revisão tarifária periódica, considerando o acesso à rede básica como assim determina a metodologia. Segundo ponto, inclusão dos custos operacionais referentes a despesas com auditoria externa, R$ 12.000.000. E terceiro ponto, inclusão dos custos referentes a compensação por violação de indicadores de continuidade já repassados aos consumidores decorrente de interrupções originadas na supridora, no valor de R$ 31.000.000, aproximadamente. A superintendência SRD, por meio da nota técnica 213, recomendou o não provimento do pleito relativo ao repasse da compensação de indicador de continuidade. E em 11 de fevereiro de 2014, a SRE emitiu a nota técnica 44, na qual analisou o pedido de reconsideração da Hidropan e recomendou o indeferimento dos pleitos relativos à revisão do custo operacional considerados na revisão tarifária distribuidora. É o relatório. Procuradoria. Aqui também se trata de recurso administrativo em fase de resolução homologatória que trata da revisão tarifária, no caso aqui da hidrelétrica Panambi. Aqui também as questões são predominantemente técnicas, mas a matéria de competência da ANEL está em condição de ser deliberada pela diretoria. Recepciona-se o pedido de reconsideração, pois estão preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade recursal. O pedido de reconsideração da Hidropan apresentou discordância quanto aos custos operacionais considerados na sua revisão tarifária, especificamente quanto às novas instalações de 69KV da concessionária e à contratação da auditoria externa. Referente aos custos das instalações de 69KV, que não estariam contemplados na empresa de referência do segundo ciclo, ressalta-se que casos semelhantes foram objetos de deliberações da diretoria no âmbito do processo da revisão tarifária da CPFL Santa Cruz, Malcoca, Leste Paulista, Jaguariço Paulista, nos quais foi negado o pleito à concessionária. Ressalta-se que a empresa não apresentou em seu pedido de reconsideração argumentos novos em relação aos já apresentados durante a audiência pública. O modelo de projeção adotado no segundo ciclo utilizava parâmetros médios que relacionavam crescimento de mercado e consumidores aos custos operacionais. Ao analisar o pedido de reconsideração, a SRA afirmou que não há como afirmar, a partir dos elementos trazidos pela Hidropan, que o modelo adotado subestimou ou superestimou os custos eficientes da empresa projetada para o segundo ciclo no fator X. Além disso, essa análise deveria ser global, ou seja, não é apenas restrita aos pontos que impactaram negativamente os ganhos de produtividade, como é o caso das redes particulares e custos de auditoria externa. Ainda que os custos e o mercado tivessem se realizado acima ou abaixo do que foi projetado no segundo ciclo, isso faz parte do risco do negócio e não estão sujeitos à apuração posterior para eventuais compensações. A metodologia de atualização dos custos operacionais definida no terceiro ciclo considera a variação da extensão de rede, portanto, não é necessário alterar a empresa de referência para refletir o aumento do custo gerado pela incorporação de redes particulares. Especificamente quanto à despesa de auditoria externa, a SRA observou que o PROET não prevê qualquer rediscussão do modelo de empresa de referência do segundo ciclo para a inclusão de tal custo. Em relação aos custos com a compensação por violação dos indicadores de continuidade, a Hidropan solicitou que os valores correspondentes às interrupções originadas da sua supridora, a SGE, não deveriam ser repassados aos seus consumidores. Diante disso, solicitou a inclusão como componente financeiro de R$ 31.188,49. A esse respeito, esclarece-se que, para os casos de suprimento a uma distribuidora por outra distribuidora, o número 8 do PROET determina que as compensações por violação dos indicadores de continuidade aos consumidores acessantes são de responsabilidade integral desta. A supridora, quando violar os seus limites, também paga uma compensação à distribuidora acessante. Dessa maneira, além de não haver previsão regulamentar para tal pleito, revela-se que os limites para os indicadores de continuidade consideram todas as interrupções, sejam elas de origem interna da distribuidora, sejam elas de origem da distribuidora supridora ou do sistema de transmissão. Caso a definição dos limites para os indicadores de continuidade da Hidropan considerasse apenas as interrupções de origem interna, esses seriam certamente menores. Para demonstrar tal afirmação, a SRD observou que os limites definidos por os indicadores de DEC e FEC da Hidropan foram aumentados de forma substancial de 2005 para 2006 em razão das falhas do suprimento. Portanto, os pleitos não devem ser acatados. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.000.951.2012.173, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Hidropan, em face da resolução longatória 1547, como alugou o resultado da terceira revisão periódica, para, no mérito, negar-lhe provimento. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Em voto com o relator, o proclame que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconstrução interposto pela Hidroelétrica Panambi, Hidropan, em face da resolução longatória 1547-2013, que homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica, fixou as tarifas de uso e sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica TE, da concessionária e do mérito, negar-lhe provimento. Próximo item. E tem vinte.